Vamos lá, boa tarde, a gente está começando mais uma edição do Conexão SVM em casa, dessa vez a gente vai discutir um pouco sobre o plano de retomada que já tem início agora no estado do Ceará, a gente está entrando na fase de transição, esses primeiros sete dias que devem ir até o dia 8 de junho e o nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento econômico e trabalho do governo do estado do Ceará, Francisco Maia Júnior, que já foi vice-governador do estado e hoje comanda a parte do desenvolvimento econômico desde o segundo mandato do governador Camilo Santana. Maia, que primeiras considerações já dá para fazer, que o governo já vem analisando nesse primeiro dia e quais são as recomendações que o estado passa para os empresários que estão indo, que já podem voltar e que já estão voltando a operar nesses primeiros dias? Bem, boa tarde a todos, agradeço aí o convite. A expectativa ainda é cedo para fazer a avaliação, nós temos aí praticamente um expediente desse processo de transição da retomada econômica. Não dá ainda para se avaliar, a gente tem que esperar mais alguns dias para a gente ter uma avaliação de como está se comportando essa liberação inicial que a gente chamou de um período de transição onde foi liberado toda a indústria e a cadeia de comércio da construção civil, assim como o início dos treinos dos clubes de futebol e também a cadeia de saúde, né? Está de volta os consultórios médicos, está de volta os consultórios dentários e todas as atividades de comércio ou de indústria voltadas para a área de saúde. Então, eu reputo que ainda é cedo para me ter uma avaliação para vocês, estamos acompanhando de perto, esse primeiro dia a gente está muito dedicado aos esclarecimentos, né? A população, sobretudo empresarial, o decreto foi publicado no sábado, os protocolos foram publicados e distribuídos às entidades na sexta-feira, o plano foi anunciado na quinta, ainda é muito cedo, Samuel, para a gente ter uma avaliação dessa primeira etapa que a gente está acompanhando o Desenrolar. É, e é importante você falar também, Maia, a gente estava conversando um pouco antes da conversa entrar no ar, mas como você falou, o momento agora é de contato dos empresários com as classes empresariais, né? Para entender quem é que pode abrir, mas a SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também tem dois serviços muito importantes agora, né? Tem um link que as pessoas podem entrar para saber a KINAI, que é a classificação da empresa que podem operar, e também tem um serviço telefônico de atendimento, Maia? Como é que está funcionando isso nesses primeiros dias? Perfeito, você colocou muito bem, né? Quer dizer, o governo houve o papel de regular toda essa reinício das atividades econômicas. Agora entra um papel que é muito mais empresarial. lutaram tanto esses dias todos para reabrir as atividades, estamos gradativamente reabrindo essas atividades, já tem todo um cronograma para a reabertura dessas atividades, condicionadas ainda à situação da saúde, os indicadores de saúde, e os empresários agora precisam não só assumir essa reabertura, né? Cuidar dos seus funcionários, é muito importante que cada um assuma a responsabilidade de cuidar dessas pessoas que vão voltar ao trabalho, cumprindo não só o protocolo, mas procurando dar a essas pessoas o melhor conforto, as melhores garantias. E também na divulgação, o papel das entidades para esclarecer aos seus associados sobre o processo regulatório que o governo, através do decreto e do plano, estipulou para que fosse cumprida essa reabertura de uma parte ainda pequena, né? Um quarto da economia está sendo liberada a partir de hoje e 40% dos empregos, né? Importante, que eu já coloquei várias vezes na imprensa, né? Nós estávamos com 75% da economia funcionando, do ponto de vista econômico, PIB, e 60% dos empregos. Nós começamos hoje a liberar 25% restantes e 40% dos empregos. Esse grupo, ele é, do ponto de vista de atividade econômica, menor, mas tem uma preponderância muito boa na geração de empregos, né? Porque são os setores de grandes aglomerações, praticamente, que estão sendo liberados agora, fora os serviços essenciais. Então, é importante chamar a atenção da responsabilidade empresarial neste funcionamento. Por que isso? Porque, caso os indicadores não tenham a resposta esperada, alguns segmentos poderão ter suas atividades novamente bloqueadas. Então, é importante que cada um faça o seu dever de casa e muito bem feito. E, Maia, me diz uma coisa. Sobre esse dever de casa, os empresários que checarem as quinais e não puderem abrir, mas decidirem abrir, como é que vai ser feita essa fiscalização? E aqui está sujeito a essas pessoas que reabrirem e não tiverem a permissão para abrir, vão estar sujeitos. Vai ser multa? Vai fechar o negócio? Como é que vai funcionar o governo do Estado? Olha, isso aí já vem funcionando, né? Aqueles que vêm desobedecendo o decreto, inicialmente, através de um processo educativo, os instrumentos de fiscalização do Estado estão atuando. A Segurança Pública tem não só procurado ajustar o isolamento social, mas também o respeito aos decretos. Isso vai continuar. Aquele empresário que, inadvertidamente, não está cumprindo o decreto, infelizmente vai ter suas portas cerradas pela Segurança e também pelo Ministério Público, que estão atentos nesse processo de controle e fiscalização. É importante que todos colaborem para que a gente não tenha nenhum retrocesso. E eu quero aproveitar a sua pergunta, porque um dos questionamentos na Central que a gente disponibilizou de informações para os empresários em relação ao plano, tem muita pergunta sobre o que é o CNAE. O CNAE, na realidade, é um código da Receita Federal que enquadra as atividades econômicas. Cada empresa, ao registrar a abertura do seu negócio, tem um CNAE próprio da sua atividade econômica. Então, o CNAE é um código com que a Receita Federal enquadra as atividades econômicas de forma geral. Entendi. Maia, tem algumas pessoas comentando aqui no nosso Facebook, e é uma situação até importante que o senhor possa esclarecer. A maior crítica que eu tenho visto nos últimos tempos é que as pessoas que estão com emprego, que estão podendo funcionar, estão ganhando seu salário, etc. E algumas pessoas não estão podendo trabalhar por questões, por ser uma crise de saúde, que vem afetando a sociedade como um todo e por isso a economia. E aí as pessoas estão perguntando, ah, mas as pessoas que podem abrir estão ganhando seu dinheiro, o sistema público está ganhando dinheiro, e quem não pode trabalhar? Mas existe uma responsabilidade também do governo federal em ajudar essas pessoas. Como é que está essa relação do governo do Estado, Maia? E como é que você enxerga essa situação que, apesar de acontecer no país inteiro, é muito complexa e que depende também do governo como um todo, não só do governo do Estado, eu acredito, né? Bem, em primeiro lugar, apesar do número de demissões no Ceará relativamente aos anos anteriores ser um pouco significativo, né? Uma média aí de cerca de 20 mil empregados que foram demitidos de janeiro até abril, é um número em torno de 60 e qualquer coisa, 60 mil e poucas coisas, né? A gente tem aí dentro dessa estatística o mês de janeiro, normalmente se emprega muito em fevereiro, em função das atividades de fim de ano, né? E nós somos surpreendidos com o mês de março e o mês de abril, né? É importante deixar isso claro. Se a gente observar, né? Pelo tipo de atividade econômica, o Ceará, eu não diria que demitiu pouco, né? Porque todo emprego aqui tem muito valor, mas a gente conseguiu de alguma forma, não só pelas medidas federais, em relação à MP936, que foi a que regulamentou a questão do pagamento dos salários, né? E também os financiamentos foram criados para as empresas, segurar seus empregados, mas aqui no Ceará, a maior parte das atividades industriais, elas foram, os empregos foram relativamente garantidos. Você pega a indústria de calçado, só teve uma indústria que demitiu, foi no município de Santa Quitéria que está retomando as suas atividades hoje, né? E foi a democrata, né? Que tinha uma fábrica em Santa Quitéria e tinha uma fábrica em Camusim, demitiu em torno de 1.100 funcionários. Isso é bem claro quando a gente olha exatamente a Cagete. O terceiro município que mais demitiu no estado do Ceará foi Santa Quitéria, depois de Fortaleza, que é o primeiro, né? Isso foi resultado de um trabalho do governador e da equipe, no sentido de conversar, de acolher os empresários, no sentido de evitar as demissões, sobretudo das empresas que eram incentivadas pelo estado do Ceará. Então, há um número de desemprego, mas também há uma oferta de novos empregos em atividades novas, que surgiram durante a pandemia, né? Para você ter uma ideia, a oferta de intermediação de empregos de maio é maior do que a de janeiro. E com a conexão do maio é maior do que a de janeiro. Por quê? Porque algumas atividades, elas estão funcionando bem, né? A agricultura está funcionando bem, está empregando. A área de comércio relativa a supermercados e produtos de saúde também está funcionando bem. Essa área de tecnologia e informática funcionou muito bem, está empregando. Está faltando a gente para trabalhar nesse campo que exige aí uma qualificação maior, no campo de novas tecnologias, né? De informática e de empregos em telecomunicações. Mas tem também setores que foram muito fortemente agravados, né? Sobretudo os micro e pequenos negócios, que dependiam muito dessa receita diária e que o fechamento foram fortemente atingidos. Mas no campo do micro e pequenos empresários, né? Houveram muitas medidas pelo governo federal, algumas medidas pelos estados e municípios para atenuar essa crise, né? Samuel. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma das grandes consequências. É um dos grandes danos, além da renda dos mais pobres, que foram perdendo, e também a situação daqueles mais frágeis, né? Que dependiam do emprego para o seu sustento e perderam o seu emprego num momento como esse. Apesar da medida dos R$ 600,00 por membro familiar, sendo homem e R$ 1.200, sendo mulher, a gente sabe que é insuficiente, apesar da renda dos informais no Ceará ser da hora de R$ 600,00 e dos empregos gerados no Ceará ser em torno de R$ 1.700,00, o salário médio, né? Estou falando de salário médio. Então, as oportunidades de emprego no Ceará são de baixíssimo valor agregado. Isso também é importante num momento como esse, o que torna mais fácil, às vezes, a retenção desses empregos. Bacana. E, Maia, sobre a retomada também, a gente vai ter um plano... A gente tem um plano montado pelo governo do estado, se não me engano, foi liderado pela Casa Civil, mas contou com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Planejamento, muita gente envolvida, e foi dividida em quatro fases, né? E durante essas quatro fases, que vão durar aí 14 dias, se eu não me engano, falou-se muito que deve haver um acompanhamento dos números da saúde, feito pelos especialistas da Secretaria, que é liderada pelo doutor Cabeto. Mas como é que vai ser feita essa análise, Maia? Os números vão ser coletados diariamente? Vão ser analisados com relatórios diários? Ou vai ser uma avaliação no fim de cada fase? E como é que está sendo esse processo desenvolvido aí pela Secretaria de Saúde? Olha, a Secretaria de Saúde avalia esses números diariamente. Desde o início da crise, foi montada uma equipe de inteligência, envolvendo cientistas epidemiologistas do estado do Ceará. Então, sobre a coordenação do cientista-chefe, o professor Xavier e também do chefe do Departamento de Física e também cientista-chefe de uma outra área no estado, que é o professor Soares, essa equipe vem acompanhando diariamente o perfil de leitos, disponibilidade de leitos, questão de óbitos, taxas de infecção, o indicador R, né? O Ceará está se comportando abaixo de um. O Diário do Nordeste, inclusive, ontem afirmou que estava maior do que um. Não está. Ele continua abaixo de um. Os indicadores do Ceará estão melhorando bastante. Essa é a nossa expectativa. Então, esses quatro indicadores, eles já estão sendo gerenciados. Se você observar, nessa fase de transição, um dos indicadores é a questão regional. E você viu, nessa medida, que os municípios de Sobral, os municípios de Acaraú e Tapipoca tiveram seu isolamento rígido... Implementado, né? É colocado no decreto, né? Foram esses municípios... Sim, Itarema também, Calcaia... Sobral... Maracanaú e Sobral, né? Acaraú, Camusim, Calcaia e Tapipoca, Itarema, Maracanaú e Sobral. A esses municípios foi recomendado um isolamento rígido, como Fortaleza fez. A partir do dia 1º, que é hoje, até o dia 7. Dia 7, deveremos, provavelmente, ter outro decreto. Essa intervenção já é do resultado do indicador da saúde. E, em função do aumento da taxa de infecção nesses municípios e do número de óbitos, e em função também da disponibilidade de leitos, não só leitos de média e baixa complexidade, mais leitos de UTI, o indicador recomendou um isolamento rígido nesses municípios e um isolamento social mais leve em uma série de outros municípios, onde a taxa de infecção ainda não se alastrou com muita velocidade. Então, a cada 14 dias, como você colocou, né? Essa primeira vai ser 14, vai ser somente 8, em função desses sete dias já da transição. Mas, para o dia 8, nós temos que avaliar os indicadores do plano, que são quatro. Se eles estão em condição de a gente liberar a etapa do dia 8. Eu já estou vendo muita propaganda de atividades econômicas anunciando que volta o dia 8. O dia 8 vai depender dos indicadores da saúde. Se eles estiverem em ordem, dia 8 a gente abre mais uma etapa, abrindo aí outra parte parcial da indústria, abrindo aí mais forte o comércio e algumas outras atividades de serviço. Aí, dia 8 é a primeira fase do plano, a primeira foi a transição. Dia 8, se tudo estiver bem, é o que a gente espera, se abre a fase 1. Aí, 14 dias depois, a gente repete o ciclo. Se avalia os indicadores de saúde e libera a terceira fase. E, finalmente, depois da terceira, 14 dias depois, é o último ciclo, se libera a última fase, que é a quarta. A partir daí, todas as atividades econômicas no Ceará estariam em funcionamento. Logicamente que, nessa quarta etapa, alguns eventos, dependendo da dimensão, como o governador muito bem colocou aí no final de semana, como, por exemplo, eventos com a dimensão no Fortal, que tem muita aglomeração, não vão ser permitidos. Até o final do ano, vai ter que se gerenciar esses eventos de grande poder de aglomeração, para que a gente não possa regredir nos avanços que a gente possa conquistar na área de saúde. Bacana. Maia, eu queria te perguntar também sobre esses municípios que acabaram entrando num regime mais rígido de isolamento. Ficou uma dúvida, principalmente das pessoas que acompanham as notícias, sobre se esses municípios estão em isolamento rígido, como estava a capital há alguns dias. Eles podem participar da reabertura, eles são excluídos, ou é tudo aplicado da mesma forma no Estado inteiro? Como é que fica a situação desses municípios que estão em isolamento rígido, Maia? Da mesma forma, vou lhe dar um exemplo bem objetivo. A Grendene, que é a maior empregadora de pessoas no município de Sobral, pode funcionar no município do Crato, assim como no município de Fortaleza, e na região metropolitana em Horizonte, que aí leva outra denominação de marca, que é a VU Cabrais. Mas a Grendene de Sobral só está permitido trabalhar um grupo muito pequeno que está produzindo máscaras e EPIs para a área de saúde e que também um outro grupo que está fazendo essas gotas para a área de limpeza e saúde, essas gotas plásticas, que também está autorizado. Mas é um grupo muito pequeno, é um grupo que não chega a ser funcionários. Ah, bacana. E o secretário me diz uma coisa também, sobre a situação econômica do Estado. A crise tem impactado muito as contas públicas no Brasil inteiro, do governo federal, do governo do Estado, e o nosso Estado, o Ceará, vinha numa caminhada há muito tempo já de manter um equilíbrio fiscal muito forte com o plano econômico que vinha sendo mantido, apesar das trocas de governo nos últimos anos. Qual a situação hoje que a gente tem? E eu queria perguntar para o senhor se essa nossa estabilidade de antes faz com que a gente sinta menos o impacto dessa crise e se a gente pode sair com uma velocidade maior ou com uma certa facilidade maior em relação a outros estados que não têm uma situação tão boa quanto a nossa? Samuel, a própria secretária Fernanda já divulgou que no mês de abril ela teve uma perda de arrecadação nominal da ordem de 25%, real de quase 28%, em relação a abril de 2019. Maio tem um prognóstico que ainda não saiu, mas um prognóstico pior do que esse, de mais perda de arrecadação. É lógico que isso afeta. Você perder aí, pelos números que ela coloca, ela estima que só em abril, porque de janeiro a março, praticamente a arrecadação ficou zero a zero. Ela ficou do mesmo tamanho que era de janeiro a março em 2019. Mas já em abril teve esse impacto de 25% da arrecadação do ICMS e agora é esperado aí uma quebra maior no mês de abril e maio que ainda não foi divulgado. Isso afeta qualquer Estado e muito, porque tem dois vetores aí. Um é que a perda de receita e o outro que é o aumento do custo. Mesmo com o esforço que o governador determinou em relação a cerca de 19 secretarias de Estado que tiveram profundos cortes no seu orçamento durante o período do coronavírus, mas tem dois que aumentaram suas despesas de forma significativa. É a saúde e a segurança pública. Então, por outro lado, a gente tem outra afetação, é o aumento do custo, por conta da assistência necessária que se faz nesse momento. na saúde. O governador já investiu aí algo em torno de quase 2.500 leitos. Até agora, desses 2.500, tem já implantados cerca de 700 leitos de UTI. Isso exige investimento. Isso exige custo, porque, ao ampliar uma rede como essa, você tem que dotar de recursos humanos, você tem que dotar de suprimentos, medicamentos, insumos para o atendimento, oxigênio, etc. Contas de água, luz, tudo isso está aumentando na área da saúde. Aumenta a despesa da Secretaria de Saúde. Então, eu particularmente tenho mencionado em muitas lives que essa crise tem um dano tremendo na área de saúde, que a gente vai ter que administrar aí até que saia a vacina. Tem um dano nos mais vulneráveis, naqueles mais pobres, tem que ter tido essas medidas, mas a minha preocupação agora é com o prolongamento dessas medidas, para poder aguentar com o seguro desemprego as pessoas que estão sendo desempregadas, as medidas de prorrogação de pagamento de folha e de crédito para o pagamento da folha de pagamento para sustentar as pessoas que estão sendo mantidas no emprego, o pagamento daquelas pessoas do carinho único e os invisíveis, que são essas pessoas informais que tiveram afetado a sua prestação de serviço, seja com terceirização, com seus pequenos negócios, seja com pequenos negócios, que fazem parte da cadeia econômica junto com os formais. Então, essas pessoas foram afetadas e a renda de R$ 600 precisa ser avaliada e continuada. Esse é o segundo bloco que tem que ter, ao longo desse ano, uma forte atenção das entidades públicas. O terceiro ponto, a gente acabou de falar, de detalhar, é o dever de casa do Estado. E o último é o das empresas. Porque tem um ponto, Samuel, que eu tenho levantado, e a gente agora vai poder materializar essa informação. A minha informação é em cima de uma biblioteca de leitura que eu tenho feito em relação a outros países que já abriram a economia. É a mudança de comportamento do consumidor. A gente precisa ver que as pessoas estão com medo. Eu mesmo posso dizer aqui, eu estou na minha casa, sou um paciente que tem morbidade, eu sou diabético, tenho pressão alta, e estou procurando aqui cumprir o meu isolamento e trabalhando dentro de casa, mas muito preocupado, porque a gente sabe quais são as consequências e a fortaleza desse vírus. Então, é preciso que a gente entenda que o comportamento das pessoas, por medo, por necessidade de se preparar para o futuro, que ninguém sabe, elas vão deixar de gastar, de consumir coisas que são desnecessárias nesse momento, elas vão deixar de circular em determinados ambientes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu, que às vezes tenho que me deslocar a trabalho ou mesmo em processo de lazer, eu não vou entrar num avião sem segurança. E essa segurança hoje, a gente só tem, sobretudo no meu caso, que é um caso de morbidade, que eu carrego já na minha idade, dentro de um avião sem segurança, sem ter uma vacina, por exemplo. Eu frequentava restaurantes, agora vou ter que me disciplinar e fazer minhas refeições totais dentro da minha casa. Ia trabalhar, só voltava para casa de noite. Eu jantava em casa, mas não almoçava. Então, vai haver uma forte mudança de comportamento. O que a gente consume? Nós viemos num materialismo desenfreado de aquisição de bens. Será que isso continua? Então, é preciso... As entidades fazerem pesquisas de mercado para avaliar a linha de desejo do consumidor. Na medida que isso muda, que se redireciona, é lógico que o Estado também sofre. Porque se eu não tenho um fato gerador para gerar impostos, que é a venda, se a venda diminui, isso afeta também o Estado. Afeta as empresas, afeta os Estados. E os Estados também vão ter que se repensar, assim como as empresas. E vão ter que enxergar as oportunidades que essa crise... Está aí uma grande oportunidade que eu posso citar aqui para você. É esse trabalho home office. Ele já estava disponível para todo mundo essas tecnologias há bastante tempo, mas ninguém usava. Mas, rapidamente, não só o trabalho conseguiu se readaptar, como as empresas com as vendas online. As plataformas online ganharam uma velocidade muito grande, o que fez com que alguns encontrassem meios para suportar essa perda com o fechamento das empresas devido ao isolamento social. Então, só para fechar essa sua pergunta, os mais pobres, os gastos com a saúde serão continuados, têm que ser bem olhados. A receita do Estado para suportar uma estrutura pública de serviço na dimensão que nós temos não será mais a mesma. Daí a necessidade de repensar o Estado. E, por último, repensar as empresas. Agora, nem toda crise traz só dificuldade. Eu enxergo muitas oportunidades para muitos setores. Você conhece que se acompanha o trabalho que eu venho fazendo desde o início de 2019, reestruturando o setor econômico, o plano Ceará 2050, que se acompanha desde que eu estava na CEPLAG, ajudando a montar essa visão estratégica de longo prazo, exatamente para dar um novo dinamismo ao Estado, do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista social, da assistência social, do ponto de vista econômico. E o governador me colocou, a partir de janeiro de 2019, com o papel de fazer essa reestruturação da área econômica. E a gente vinha até muito animado, porque os resultados de 2019 foram muito bons. O PIB do Ceará foi o dobro do Brasil. No último trimestre, a gente já estava com um PIB de quase 4%, quando a gente é surpreendido por uma crise dessa magnitude, porque surpreendeu o mundo inteiro. Ninguém conseguiu se antecipar a essa crise, ao contrário da outra crise econômica que algumas empresas, alguns países conseguiram se antecipar. Essa não, essa tomou todo mundo de surpresa. É de um impacto realmente muito forte na economia do mundo, na economia dos Estados e na mudança do comportamento das pessoas. O que vai exigir que todos se repensem e enxerguem as novas oportunidades que vão surgir a partir do fim dessa pandemia que, infelizmente, tomou conta do mundo. Bacana. E, Maia, outra coisa também, falando bem desse trabalho que você vinha fazendo há algum tempo, como é que fica a capacidade do Estado e também do Brasil de atrair empresas nesse momento para tentar solucionar essa crise econômica? Eu vi, muitas vezes, o ministro Paulo Guedes da Economia falando que a gente vai sair muito melhor, que o Brasil vai surpreender, mas eu considero que o ministro está sendo um pouco até otimista demais com relação à capacidade dos estrangeiros investirem aqui numa situação de instabilidade política que o país vive. Apesar de que o Estado tem se apresentado de uma forma diferente, eu conversei até com o governador Camilo Santana em uma última entrevista que ele deu lá no Palácio da Abolição e a gente tem relações boas com países importantes para a China. Como é que fica esse trabalho aqui no Estado e como é que fica também esse trabalho que é movido pela SEDET e como é que fica também a nossa imagem para o investidor lá de fora durante essa crise toda? Olha, eu prefiro esperar um pouco como agora vai se comportar essa última fase, porque a gente começou com uma fase muito voltada do ponto de vista da gestão da crise para a questão de saúde, montar uma infraestrutura capaz e aí vieram os grandes investimentos na questão de saúde, a montagem de ações para garantir à população um atendimento adequado. Depois veio o impacto nas famílias mais pobres, a perda da renda, que é bastante significativa e que vai continuar. Veio, dentro dessas medidas, primeiro, o isolamento social. No Brasil, em função da falta do protagonismo nacional, nós não marchamos do ponto de vista federativo unidos em relação a essas medidas. Os estados e os municípios ficaram sem a proteção de uma padronização de ações por parte do governo federal. De uma forma dicotômica, questionou o isolamento social no país e era a única ferramenta que todo mundo estava usando para o achatamento da curva e para disponibilizar uma condição adequada de atendimento de saúde à infecção. Isso, no Brasil, a gente vê que ainda vamos viver o auge do problema em algumas regiões e em alguns estados. Aí, o caso hoje do Ceará começa a melhorar, mas o Ceará é o estado de maior número de óbitos do Nordeste. Ainda é. Pode ser que, no final, nós já temos taxas positivas, nós temos o melhor R do Brasil, nós temos hoje também a maior taxa de testes no estado brasileiro, os testes ajudam muito nesse processo, nós temos algumas coisas que estão melhorando, mas alguns estados brasileiros estão piorando. Tem também o caso das subnotificações. É cedo para a gente se antever até quando essa crise estará sob controle. Estando sob controle, nós temos que entrar com a última etapa do gerenciamento, que é a recuperação da economia do estado, que é a recuperação da economia das empresas que sobreviverem essa travessia, e a garantia dos serviços de saúde e a garantia da transferência de renda para aqueles mais pobres, para que eles possam, enquanto a economia volta a uma situação anterior, da pré-pandemia, ou mesmo melhor do que a pré-pandemia em relação ao momento da crise econômica, que a gente consiga se recuperar. Tem narrativas de todo valor no mercado, precificando as narrativas como essa do Paulo Guedes, que o Brasil vai sair muito bem. Eu vejo alguns problemas. Primeiro, a condição fiscal precisa ser recuperada. Segundo, as economias em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, vão ter muito menores condições de atração de investimentos do que nas economias desenvolvidas, onde as garantias do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de dívidas, da solubilidade, da solvência do Estado para honrar os compromissos vão estar melhor do que a nossa. Então, o capital estrangeiro que o Paulo Guedes sonha que vai vir para o Brasil de imediato, provavelmente não vai vir. A gente tem setores que a gente sabe que nós estamos bem posicionados, o caso do agronegócio, e o Brasil pode, como eu disse agora há pouco, olhar e enxergar essas oportunidades e sair muito bem. Por exemplo, o agronegócio é um negócio que nós temos uma imensa oportunidade de ser pioneiro no mundo em termos de suprimento de alimentos. O Brasil melhorou muito essa questão e com um pouco mais de inovação, com um pouco mais de estudos na área de genética, nós poderemos acelerar essa participação mundial do Brasil na área do agro. Nós também somos donos de muitos ativos na área de commodities, minério, de ferro, petróleo, que estão hoje em baixa em função do consumo. O Brasil tem muitas boas reservas de commodities que podem, numa recuperação econômica dos países mundiais desenvolvidos, o Brasil também botar muitos recursos para dentro com exportações desses produtos. Mas também nós precisamos analisar a oportunidade de agregar valor com algum desses produtos. Será que não é hora de voltarmos a fortalecer uma indústria automobilística, por exemplo, com a indústria metal-mecânica do Brasil, com a possibilidade que a gente tem nesse campo de mineração? Tem também o campo da saúde. O Brasil é um país continental. Nós podemos sair com a puta indústria de saúde desse processo. É uma oportunidade enorme. Eu tenho olhado muito essa questão da saúde. O Nordeste brasileiro tem muitas deficiências de investimentos em recursos hídricos. É preciso não só o Canal do São Francisco que está chegando no estado do Ceará agora por todo esse mês de junho, mas precisamos investir muito em recursos na região nordeste para ter segurança hídrica, para aumentar essa produção agrícola da região nordeste, que está crescendo na Bahia, sobretudo, no Piauí, na área de grãos, mas tem a fruticultura do estado de Pernambuco, do estado do Ceará, tem a economia do mar que está crescendo. ou seja, temos outras oportunidades fortes. Outro ponto importante é a cabotagem, a logística, e o Ceará está muito bem posicionado nessa questão da logística, com o Porto Pé-100, com o novo parceiro que é Roterdã, o Rábio Aeroportuário, o turismo do Ceará também, lógico que o turismo vai demorar um pouco mais a sua recuperação. Eu não sonho que vai vir muito capital estrangeiro, mas eu sonho que vai haver uma mudança muito grande na economia, vão surgir novos líderes na economia local e nacional que vão enxergar essas oportunidades, que vão analisar essas oportunidades de estados que possam assegurar uma melhor governabilidade, uma melhor garantia jurídica, uma melhor plataforma de negócios, e isso o Ceará vem fazendo esse trabalho há 30 anos. A gente pode tirar proveito disso e se recuperar mais depressa, mas esse se recuperar mais depressa, no início eu não conto com essa narrativa do Paulo Gredes de que vai vir aqui um avalanche de recursos estrangeiros para tirar o Brasil dessa estagnação ou dessa depressão econômica. E se vier, eu acho que eles vão comprar a preço de banana nas nossas empresas, que já estão muito baratas em função da crise anterior e que estão se depreciando nesse momento. Empresas que estão aqui no estado do Ceará, o Apivida perdeu valor nessa crise, a Ivi Dias Branco perdeu valor nessa crise, a farmácia PagMenos já criou algum valor em função do puxo de oportunidade do negócio dele em função da crise. Então, essa migração, essa precificação que o mercado faz, hoje, colocou numa situação de desvalorização muito grande da economia brasileira. E se forem emitir moeda que vai empurrar lá para baixo as taxas de juros, aí é que fica difícil para que o capital estrangeiro possa chegar aqui na expectativa que tem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes precisa ser tão bom quanto ele é de narrativa, de animador da economia, ele precisa também ser muito bom na implementação das políticas. Até porque ele ficou muito a dever, sobretudo na questão de crédito, não chegou no bolso das empresas e no bolso das pessoas na velocidade esperada. O Paulo fala muito, o Paulo precisa falar menos. Bacana. Então, a gente precisa, pelo que eu entendi, a gente precisa de um plano de desenvolvimento para o país. Acho que não vai ser as empresas ou o capital estrangeiro que vai tirar a gente dessa crise, tanto no Estado quanto no país. É mais ou menos por aí? Se a gente quer sair dessa crise, na minha opinião, quem tem que liderar isso é o Estado brasileiro. Aí eu estou falando da união, dos Estados e municípios. Se a gente não conseguiu se unir na gestão da crise do Corona, a gente tem que, pelo menos, se unir na saída da crise econômica e na crise dos Estados. Se não se sentar na mesa e entender que essa união é necessária, essa recuperação é devida, dificilmente a gente vai sair dessa crise numa velocidade que todos sonham e gostariam de ter. Porque é preciso ainda a liderança pública. Ao contrário do que dizem os liberais, a gente, nesse momento, vai ter que ter uma presença de Estado muito forte. Bacana. E mais também sobre o plano de retomada, a gente vinha falando desde o começo dessa conversa, como é que vai funcionar? Eu acredito que não, mas pode haver mudanças durante a evolução do plano de retomada aqui no Ceará, mudanças, adaptações, ou trazer um setor que estava em tal quase para cá, ou essa avaliação vai ser feita mesmo durante o plano inteiro e vai manter-se o esqueleto já apresentado? Samuel, um dos aprendizados e eu acho que todos do governo, e eu particularmente posso falar muito por mim, ter o título nessa crise, é a lógica da dinâmica dele. Por incrível que pareça, a gente não tem como tomar atitudes e garantir essas atitudes nem por 24 horas. São medidas que têm que ir se ajustando ao longo do dia. Pode ser que o plano, pode ser que essas medidas de saúde vão exigindo correções e ajustes diariamente como tem sido feito até agora. Se você observar essa sequência de decretos, nós do governo evoluímos muito com uma série de melhor compreensão do processo e não tivemos a arrogância nem a soberba de intransigir achando que o trabalho que a gente faz é o melhor. Pelo contrário, a gente ouviu muito, acolheu muito, procurou se ajustar muito no sentido de encontrar os caminhos melhor para sair disso. este plano vai exigir isso também, tanto no campo da saúde como no campo da economia. Se a gente, por acaso, tiver sinais proveitosos do ponto de vista de saúde, não tem porquê a gente não acelerar um pouco a velocidade da abertura das empresas, por exemplo. Mas, lógico, que tudo é condicionado à autoridade sanitária e aos indicadores que a autoridade sanitária está monitorando. Nós não estamos fazendo esse isolamento por intransigência, nós estamos fazendo por necessidade. As pessoas precisam entender isso. Ninguém fechou uma empresa porque queria. O Estado jamais queria, pelo contrário, queria que toda a economia estivesse andando a galopes rápidos, como vinha acontecendo no ano de 2019 e, mesmo assim, de 2017 para cá, que é quando a gente começou a melhorar a economia do Ceará no governo Camilo, porque o Camilo foi abatido por uma série de crises ao longo desse trabalho. Falta de chuva durante sete anos, a ruptura do ponto de vista federal, do ponto de vista político, várias crises na segurança pública que ele teve que enfrentar, o reagrupamento de algumas políticas essenciais ao funcionamento da máquina pública, reunir os grupos de saúde, reunir os grupos militares do Estado para garantir a segurança, reunir o povo da educação no sentido da gente ir aprimorando essas melhoras que a educação cearense vai tendo. Isso tudo foram dificuldades que o governador teve que gerenciar. Garantir essa questão fiscal numa crise econômica, o Estado honrar seus pagamentos se ainda conseguir investir. Agora, daqui para frente, isso vai ter que, como se diz assim, ir começando de novo a conquista desses resultados. Esses resultados não vão estar disponíveis de imediato num pós-crise. E quem tem que liderar isso, Samuel, na minha opinião, é o Estado, é o governador e sua equipe, procurar uma maior integração política nacional em prol do país, porque quem termina sofrendo com essas querelas, com essas falhas que a política às vezes coloca diante de nós, é o povo. Quem é que está mais sofrendo nesse processo? É o empresário? É o governo? Não, é o povo. São aquelas pessoas que estão em casa sem uma renda, sem a garantia de um alimento para o jantar de hoje. Essas pessoas estão sofrendo porque não tem de onde tirar. A gente vê a classe média que foi por onde entrou alta, por onde entrou esse vírus na cidade de Fortaleza, aqui no Meirelles, o isolamento deles não se compara com o isolamento dessas pessoas mais pobres. E não pode se minimizar, como eu vi durante todo esse processo, é uma minimização dos efeitos de uma crise dessa monstruosidade. Essa aqui é a verdade. Essa crise é monstruosa, porque abateu a quantidade, nós já vamos com mais de 3 mil vidas no Ceará, ontem eu comentava com um amigo, era uma crisezinha pequena, não valia nada, nós estávamos errados. É difícil encontrar uma família no Ceará que não tenha perdido hoje uma pessoa. É difícil a gente não ter no ciclo de relacionamento familiar, de amizade ou profissional uma família que não tenha uma perda de uma pessoa, que não tenha alguém doente. Essa crise é realmente de uma magnitude impressionante. Então, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio dentro desse processo, tem que ter muito bom senso e tem que ter muita resiliência para acreditar que a gente pode voltar a sermos o que era. Agora, não será tão rápido. Essa recuperação vai demorar um pouco. Bacana. a gente está chegando no fim da nossa conversa, eu queria abrir para as considerações finais do senhor. Eu, por mim, passaria muito mais tempo conversando aqui, acho que você tem um conhecimento muito grande sobre essa situação do Estado e também do país. Aprendo sempre quando eu converso sobre esses assuntos do senhor, mas eu queria também deixar uma provocação nesse momento, que é justamente de como que o Estado pode fazer para ter uma melhor situação ou ter mais poder para enfrentar uma crise como essa. a gente está vendo uma dependência, mas a gente pode dizer que sim, mas tem uma dependência muito grande da China, por exemplo, do mercado internacional com a compra de EPIs e respiradores por conta de um modelo econômico que a gente vem implementando no país há séculos de desmonte da indústria nacional, mas eu queria deixar uma provocação no seguinte, o que essa pandemia deixa de aprendizado para o Estado e como é que o Estado pode ter mais poder para enfrentar uma próxima crise no futuro é pensar um impacto federativo novo ou pensar um novo modelo? Qual seria a saída para a gente não ter tão impactado ou pelo menos ter mais força para enfrentar a crise que dentro do Estado para fora? Samuel, essa sua pergunta é bastante complexa. O primeiro ponto que a gente precisa entender era como nós nos encontrávamos antes da pandemia. Um país com crescimento estagnado, o Estado também brasileiro, as regiões ser um projeto de país para se desenvolver, muita demanda da sociedade por melhores serviços e uma pauta bastante extensa que o mercado tinha uma expectativa bem maior do que uma simples reforma de uma previdência. Foi feita a reforma da previdência, foi um grande passo. Eu acho que o Brasil vai ter que fazer uma reforma administrativa profunda. Agora, mais do que nunca, uma reforma tributária, agora, mais do que nunca, um aprimoramento da gestão fiscal brasileira, se faz necessário, um plano mais amplo de desenvolvimento, contemplando, sobretudo, regiões mais carentes do país, mais desiguais. Além de tudo isso, tem um processo que, para aprovar isso, precisa se aplicar dentro dos estados, dentro dos municípios, dentro da própria União. Nós temos aí um desafio enorme, que é quase que começar do zero. Não é começar do zero porque, numa guerra, há um abatimento muito forte do capital físico. Nós não estamos tendo perda de capital físico, não há necessidade de se recuperar aeroportos destruídos, estradas destruídas, etc. Em primeiro lugar, nós vamos recuperar a autoestima do ser humano. O ser humano precisa voltar a acreditar na vida, ter esperança de que ele vai ter melhores dias. Esse é um capital preciosíssimo, um capital humano. E, nisso, fortalecer as estruturas de saúde, de inovação e pesquisas nas nossas universidades, ampliar e melhorar a educação brasileira. Esse é um, acho que, melhorar o nosso capital humano e criar condições de uma política de desenvolvimento econômico capaz de reter nos estados essa formação de capital humano, como também de atrair essas pessoas de volta, reter e atrair, porque essa transformação vai se dar com as pessoas que vão ter que enxergar essas oportunidades, seja no Estado, seja na economia privada, porque as oportunidades vão estar aí, da gente ter um Estado melhor, da gente ter uma economia privada mais fortalecida, no Estado do Ceará, mais competitiva, mais produtiva, com oportunidades da gente produzir o que a gente não produzia. Nós pudemos aí ter, como eu disse a você, a gente vinha acertando bem em políticas que anteriormente não trabalhavam, tivemos um ano e estamos aí cristalizando a economia de energias renováveis, toda a cadeia sendo implantada no Ceará e gerando muito emprego. O rabo de tecnologia, essa indústria de conteúdo, essa indústria de telecomunicações, essa indústria de informática também cresce bastante no Ceará, surge agora essa grande oportunidade de criar os polos econômicos de saúde de Eusébio, de Porongabuçu e talvez até no interior futuramente em Sobral e em Juazeiro do Norte que tem boa estrutura de saúde para ser trabalhada. Tem aí a agricultura que a gente tem todo um potencial na área de fruticultura e na área da produção de proteínas. O Ceará é o maior exportador de pescados no Brasil. Nós não vamos poder criar aqui bois para exportar carne de boi, mas nós podemos aqui estar exportando peixes, camarões, lagostas, mariscos, outros, e fortalecer essa economia do Ceará, gerando empregos através dessa atividade primária que é a pesca, mas com alto valor agregado. Inclusive, estamos conseguindo agora, a ministra já fez algumas audiências públicas, para aumentar a exportação de peixe no Brasil. Isso, não sei se a população sabe, é travada. A gente tem cotas de exportação. Nós queremos, temos condições de exportar muito mais peixe do que o que a gente está exportando hoje no Estado do Ceará com essa produção de atum. Tem oportunidades na área de logística, na área de serviços, o Ceará avançou bastante, tem uma forte economia de serviço. Eu acho que tem muitas oportunidades. É preciso que os empreendedores também saiam daquele seu status quo. quebrem aquelas amarras de dependência permanente do Estado nos seus negócios. Nós temos que sair de uma política de lideranças mais ousadas, que acreditem nas oportunidades e que construam com a estrutura de capital que tem disponível no mundo ou com as parcerias que tem disponível no mundo. Aqui, uma nova indústria, um novo comércio voltado para essa era do conhecimento. O conhecimento vai ser a plataforma da transformação. Quem não enxergar isso vai ficar para trás, vai comer poeira, como a gente costuma dizer. Mas eu acredito que vão surgir grandes lideranças, tenho essa expectativa, acho que vai se renovar bastante o quadro de empreendedores no Ceará. Já tem uma garotada aí nessas áreas que eu citei, bastante ativa, você acompanha essas atividades que eu citei aqui no Ceará. E o Ceará tem um plano, o Ceará tem um governo que vem acertando há mais de 30 anos, o Ceará vem evoluindo. Acho que a gente tem todas as condições com as propostas e com o protagonismo que o Ceará montou ao longo dessa história recente, a gente poder sair dessa crise o mais rápido possível. Tenho essa esperança e estou sonhando que o Ceará seja um pioneiro numa transformação no Nordeste. Ele está pronto para voltar a crescer, se Deus quiser, mesmo sabendo que temos que corrigir os rumos com esses impactos que a gente vai ter que recuperar devido a esse tombo que estamos tomando do coronavírus. Bacana, bacana, secretário. E a gente também planeja que essa retomada seja feita da forma mais suave possível, mas como o senhor mesmo disse, os números de saúde vão ser a diretriz do governo do Estado para dar seguimento nessas fases a partir de agora. Sem dúvida, eu acho que a gente já estava trabalhando desde janeiro com o secretário de Saúde, doutor Cabeto, na economia da saúde do Estado do Ceará, para criar aqui um ambiente econômico. Você mesmo esteve lá na inauguração da Presênios, uma fábrica supermoderna de produção de soros, de alimentos injetáveis, etc. Uma fábrica alemã aqui no Aquirais, uma fábrica de uma vanguarda e modernidade bastante em linha com essa economia nova do conhecimento e da inovação. Buscar montar uma indústria de saúde aqui para ser referência não é nem com o Brasil, porque o Brasil é grande demais, pelo menos para o Norte e Nordeste. Não só uma indústria de serviço adequada, mas também de bens, de produção de bens. É um desafio, é uma oportunidade para muitos empresários. Na área de serviço tem aí a logística, a cabotagem surgindo forte, como oportunidade. No agronegócio, já falei bastante, é outra área que tem muita oportunidade. As energias renováveis, esse rabo de tecnologia, o rabo do turismo. O turismo do Ceará vinha em franca ascensão porque está quase construído, aeroportos novos, estradas, política de saneamento básico ao longo das áreas turísticas. tem melhorado muito essa infraestrutura turística, aeroportos, etc. O turismo do Ceará pode se recuperar, além de uma gastronomia de excelente qualidade que nós temos aqui no Ceará. A cidade de Fortaleza é uma cidade que tem muitos atrativos turísticos. O interior, a gente vai ter que trabalhar o interior, essa retomada do turismo. O secretário Arial está consciente que ela começa pelo turismo interno, pelo turismo regional, como a gente vinha focando muito no turismo internacional. Esse vai ficar mais no médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem economias aí bastante latentes para fazer uma transformação. Agora, precisamos que os empresários entendam isso e que deixem de depender tanto que o governo que sejam realmente empreendedores. É isso que a gente espera, que surja um grupo no Ceará que seja capaz de buscar capital pela confiança e a credibilidade que emprestam, de buscar tecnologias, porque esses parceiros têm no mundo inteiro. Essas empresas da China que você se referenciou de há muito querem botar o negócio de saúde no Estado do Ceará. Essa Merreco que está fornecendo esses equipamentos aqui para a área de saúde, o governador já esteve na China, na fábrica, o secretário de saúde, o secretário de assuntos internacionais, o César Ribeiro, eles estão atrás de parceiros para que eles ganhem confiança e venham montar o negócio no Brasil. estão precisando de capital outros, além do deles. Agora, ficar esperando que o chinês vai chegar aqui, vai derramar dinheiro ou que o governo é quem vai derramar no lugar e vai montar empresas estatais, isso não vai acontecer. Quem tem que liderar esse momento de recuperação da economia são os empresários, não é o governo. O governo tem que continuar fazendo o seu dever de casa, de ser um Estado com a saúde fiscal boa, um Estado que funcione, que tenha agilidade, que atenda às demandas da população mais representativas, como saúde, educação e segurança, lazer, cultura, mas temos que ser um Estado capaz de atrair confiança de empresários que acreditam. O Ceará não tem essa tradição de empreender, como eu sempre disse a você, quem empreende não é o governo, quem empreende são os empresários, então o papel é deles. Bacana, bacana, a gente vai encerrando a edição do Conexão S&M em Casa de hoje, mas já queria deixar a convidada aqui, a gente vai realizar a próxima edição na próxima quarta-feira, o assunto vai ser os desafios no combate ao coronavírus no interior e a convidada vai ser a Sayonara Cidade, que é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e secretária também de Saúde de Cedro. Essa conversa vai acontecer na próxima quarta-feira, então já deixo aqui o convite para todo mundo, mas queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui para discutir os temas da reabertura e também desejar uma boa tarde para todo mundo que acompanhou a nossa conversa de hoje. Ok, Samuel, muito obrigado, obrigado ao Sistema Verdes Mares por mais essa oportunidade de esclarecer esse momento que estamos vivendo, me coloco sempre à disposição de vocês para que eu possa ajudar a melhorar e atenuar esses problemas perante os cearenses. Obrigado, Maia, mais uma vez. A gente vai ficando por aqui, queria agradecer a presença de todo mundo mais uma vez e desejar uma boa tarde